Me ajuda aí pra ficar lindo? Porque eu amanheço pensando em ti Eu não te esqueço, só está Eu amanheço pensando em ti Eu anoiteço pensando em ti Eu não te esqueço, é dia e noite Pensando em ti Eu vejo a vida pela luz dos olhos teus Me deixe ao menos, por favor, pensar em Deus Nos cigarros que eu fumo Me deixe ao menos, por favor, pensar em ti Eu só vou pensar em Deus Pensando em ti Pensando em ti Me deixe ao menos, por favor, pensar em ti Nos cigarros que eu fumo Me deixe ao menos, por favor, pensar em ti Por favor, pensar em Deus Pensando em ti Pensando em ti